Fala galera do canal, WW em geral aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera Sejam bem-vindos a mais um Long News pras principais notícias do dia Então sem mais delongas, você por favor, deixa o like, 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 like no vídeo Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Acesse os patrocinadores do canal, atinselere, link na descrição Que por sinal, chegou a mil inscritos Pode ir lá conferir e desejar os parabéns pro Val, né? Em breve teremos algumas novidades aqui também E gente, não se esqueça também de conferir os planos de Seja Membro do canal Todas as informações sobre tudo estão na descrição do vídeo, belezinha? Vamos lá então galera, o negócio é o seguinte Primeira notícia relacionada ao WrestleMania 38 que vem se aproximando, né? Vai acontecer aí nesse próximo mês de abril, no comecinho do mês Duas noites e tá sendo relatado, galerinha, que acabou Acabou, o card da WrestleMania está pronto Já está montado e não deverá ter nenhum tipo de alteração A não ser, é claro, que algum lutador, algum atleta se lesione E eles tenham que improvisar alguma coisa Mas está definido, a WWE ali tinha dúvidas até nessas últimas semanas Agora faltando aí um pouco mais de um mês pra WrestleMania Eles já estão já com o card completo pras duas noites Eles já sabem o que eles vão fazer Não foi vazado o card, não foi dito ainda qual é o card Eles vão anunciar de pouquinho em pouquinho Mas acho que já tá bem encaminhado as coisas, né? Já tá meio que casado ali, né? A questão das duplas provavelmente aí é a maior dúvida Porque muito se fala de Kevin West contra Stone Cold Mas então se ele e o Seth Rollins não forem campeões de duplas Vai ser o RK Bro e contra quem? Enfim, é a única dúvida, eu acho Mas o resto ali, o Intercontinental parece que realmente vai ser Alguma coisa com carinha do Jack Cass O título americano ali Provavelmente o Damian Priest e o Ballard devem estar envolvidos E aí talvez alguém entre no meio O Edge deve enfrentar de fato o AJ Styles ali, né? Os títulos ali, Mundial e Universal vão ser disputados pelo Romain Lesnar Short Honda tá bem encaminhado, Beck e Bianca também, né? Então, não haverá alterações Nesse momento o card está pronto Agora falta a gente entender qual é esse card Quem vai enfrentar quem Tem a dúvida do Seth Rollins, o que ele vai estar fazendo O Lashley, será que realmente vai ficar de fora? E a Sasha Banks? O que a Sasha Banks vai estar fazendo nesse evento, né? Enfim, vamos esperar, né? É o seguinte, gente A gente também teve um grande episódio aí da All Elite Dynamite Nessa última quarta-feira Com vários anúncios e novidades Belezinha? Então, vamos lá A primeira coisa aí Que tá sendo bastante comentada Claro, foi a chegada do Buddy Murphy Agora o Buddy Matthew, né? Chegou na All Elite Wrestling Era uma questão de tempo mesmo aí Que esse ex-superstar da WWE Chegasse por lá, né? E curiosamente ele chegou lá pra Reencontrar um antigo rival O Aleister Black, né? As luzes se apagaram Ele apareceu Eles que foram rivais na WWE Fizeram ali muitos e muitos combates E o Murphy perdia tudo E no fim das contas, né? Ele surpreende E na verdade ele se une Então a stable ali do Aleister Black A House of Black, né? E ataca ali o Peck Que muitos de vocês devem se recordar ali Como Neville, né? E... Fará parte então aí Então dessa... Dessa equipe aí do Aleister Black Os dois agora estão juntos na All Elite Achei bem curioso isso, né? Pra você ver que a All Elite Ela costuma pegar muitas referências Muitas coisas que a WWE fez Além dos próprios lutadores, né? Pra utilizar também ali Nos seus shows Nas suas histórias Outro que tá confirmado na All Elite É o Jeff Hart Ele não fez ali o debut, né? Mas durante uma entrevista E algo assim com um youtuber Ele disse que de fato Está indo pra All Elite Aí alguns até disseram Pô, estragou a surpresa, né? Talvez nem fosse pra ele realmente Ter que falar antes, né? Só que também a gente tava meio na cara, né? As referências que a All Elite Vem fazendo As indiretas Era só uma questão de tempo mesmo Pra ele chegar Então na All Elite, né? Então assim Não surpreende ninguém O Jeff Hart Ele tá chegando pro All Elite mesmo aí E daqui a pouco Falo melhor sobre isso, né? O Tony Khan O nosso chefão aí Da All Elite Wrestling Ele voltou a falar Sobre essa novidade aí Que ele tá prometendo trazer Que é algo grandioso Algo aí que vai inovar Que ele não pode nem falar Nem dar uma dica, né? Porque tá num acordo Mas que o pessoal vai ficar Bastante animado, né? E realmente eu tô bem curioso Porque se é uma coisa Tão grande assim Tão nova Que nunca foi feita antes Igual ele tá dizendo E que não vazou ainda por cima Ninguém sabe dessa informação É porque, olha Ele tá botando realmente Muito hype nisso, cara Vamos ver se realmente Vai se concretizar Assim Pelo que ele tá dizendo Não dá pra ser só Tipo, ah Uma network da All Elite Tem que ser algo assim Muito diferente Eu não sei o que, sabe? Um acordo com o que? Com quem? Sobre o que? Eu tô muito curioso Agora uma coisa Que eles poderiam começar A melhorar, né? Que isso aí Todo mundo vai ter que concordar É, gente Eles precisam melhorar As fotos Que eles postam Nas redes sociais, sabe? É uma demora Pra postar as imagens Dos shows ali, né? Os lutadores Será que não tem um fotógrafo ali Pra tirar uma foto Cortar Botar ali Um filtrozinho E postar Né? Não precisa fazer um book De casamento Tá ligado? Eles demoram muito, cara É impressionante Todo mundo que É criador de conteúdo E vai falar de OEIT Reclama disso E agora até pra achar O match card Do All Elite Revolution Cara Eu não consegui achar Eu ia fazer tipo Um vídeo super bonitinho Falando match card aí Das outras que vão ter ali, né? Até agora As que estão confirmadas Eu não consegui achar, cara Aí eu tive que pegar Uma imagem de cada site Umas com qualidade Outras sem Difícil pra caramba, cara É muito chato, né? É muito chato Pra achar em mais De OEIT, cara Eles precisam melhorar muito Isso é uma coisa simples Os sites de notícias Conseguem fazer isso melhor Que eles, sabe? Meio que carrega eles Nesse aspecto, né? Mas enfim Vai ter aí Dia 6 de março É bem provável Que eu assisto E faça uma análise Até porque em março A gente não tem Paper Vila WW Até o momento Então pra compensar A gente pode falar Da OEIT aqui, né? E é o seguinte Pelo título principal Título mundial da OEIT Vai ter então Um combate ali Do Hangman Page Contra o Adam Cole, né? É um combate aí Que promete bastante O Adam Cole Vai estar disputando O título principal, né? E ele que no momento É um aliado do Kenny Omega Que tá afastado por lesão Vai enfrentar um ex-aliado Do Kenny Omega Que tirou o título Do Kenny Omega, inclusive, né? Então promete essa luta, né? Outra luta bastante animada É claro É a do título feminino, né? Aí a mulher do Adam Cole Inclusive A Bridge Breaker Indo lutar contra a Thunder Rosa Então pelo título, né? Todo mundo fala Que ela nunca vai perder esse título Ah não, agora vai Agora vai É, vamos ver Mas É outro combate Que promete Ela vem Desempenhando aí Combates incríveis, né? Bom Temos aí então Um outro combate De CM Punk Contra a MDF, né? E será um combate Inclusive de Coleira de cachorro, né? Então não vai poder Ninguém fugir do outro Um vai estar preso no outro Teve inclusive Uma promo aí Que chamou muita atenção Do MDF Nesse último episódio, né? Falando que ele sofria Bullying na escola Que o CM Punk Era a inspiração dele ali É o que motivava ele Quando o CM Punk Saiu da WWE 2014 Ele ficou mal Ele se sentiu abandonado Pelo seu ídolo Uma parada assim Aí o Punk até pergunta Pô, isso aí é verdade? Ou é que é febre? Como é que é? Enfim Mas foi bem emocionante Eu só não gostei Da exploração Eu não gosto dessa exploração De ficar amarrado Um no outro, sabe? Eu acho muito bobinho Mas quem sabe Eles surpreendam aí Vamos ver Dessa vez A CM Punk Deve vencer, né? Bom Aí meus amigos Também vai ter lá Uma luta lá De trios, né? O Darby Allen O Sting ali E o O CM Guevara lá O macho alfa Da Taekwondo Eles vão enfrentar ali O Matt Hardy E uma equipe E é bem provável Que nessa luta A gente pode ter O debut então Do Jeff Hardy, né? O Jeff Hardy Provavelmente pode aparecer Nesse All Elite Revolution Durante esse combate Ou após esse combate Para se unir ao Matt Hardy Ou quem sabe Apareça para ir contra o irmão, né? Vai saber Inclusive vai ter o Sting lá Vai ter o reencontro O Jeff Hardy e Sting Que curioso isso, né? Vamos ver se vai ser mesmo aí Durante esse evento Agora Outra luta bem Na marcada Que eu acho que aqui Muitos fãs aí De WWE Principalmente Estão animados para ver É a Do John Moxley Contra o Brian Danielson, né? O Jim Ambrose Contra o Daniel Bryan Podemos dizer assim Dois ex-WWE E não realizar um combate aí Que também Promete muito Tem outros combates no card É que eu Acabei pegando mais As outras principais Não que as outras Não sejam interessantes, né? Inclusive a do título de duplas Provavelmente vai ser espetacular Mas é que eu Também não estou com paciência Para ficar caçando Match Card De uma por uma Porque os caras Não sabem fazer o trabalho Direito dele nas redes sociais, né? Mas é isso aí, galera Comendo o que vocês estão achando De tudo isso Um abraço Até a próxima E fui!